A gente colocou ele lá, porque ele veio do povo. O que aconteceu com o Lula? Ele se corrompeu. Não tô falando que ele é... Só tô falando a minha opinião, porque eu já votei nele. Ele se corrompeu com poder. Você quer saber como é o caráter de uma pessoa? Dá poder pra ela. Aí você vai ver o que essa pessoa vai fazer. O que mais me magoou? Da onde que o Lula veio? Do Nordeste. Eles vêm falar pra mim que a transposição do jeito que eu fosse tava 80% concluída. Porra, cara. Então por que não fez isso pro povo dele, do Nordeste? Seca? Sede? Como que a pessoa deixa o próprio povo com sede? O que adianta você ter dinheiro e tá com sede? Você vai beber dinheiro? Não. Então, era prioridade. Então eu votei nele no primeiro aí, eu falei assim, não, é porque tá muito bagunçado. O Fernando Henrique todo engomadinho, tomando café lá em Paris, ele não tá nem aí pro povo, não. Esse povo que tem dinheiro, que tá lá, não tá no Lula, vai resolver. Passou o primeiro mandato? Não, não deu tempo, porque a bagunça é muito grande. Então vamos lá. Votei no segundo aí. Oito anos. Oito anos. Ele não resolveu a sede do próprio povo nordestino. Isso é desumano. Estou partindo do preto posto que ele é inocente. Ele não roubou. Mas ele não fez, não levou água pro próprio povo. Como? Como? Estou entendendo que hoje eu consigo entender o que é direito, o que é esquerda. E eu consigo analisar o que a gente votou no Lula, porque ele era um povo, era do povo. E quando ele subiu lá, ele se corrompeu. E ele foi fazer coisas pra outros países e deixou a gente aqui. Ele fez programas sociais? Sim, ele fez. Fez o Bolsa Família, que na verdade eu acho que é da época do Fernando Henrique. Só que ele tava dando 80 reais. No máximo 190 reais. E você não podia trabalhar. Você ia perder. Então, pra pessoas muito pobres, é claro que elas vão viver isso aí. Agora chega o Bolsonaro e dá 600 reais e fala, se você arrumar emprego, você vai continuar recebendo. Ele financiou obras com o nosso dinheiro. Eu lembro que eu era criança e eu ficava esperando o balanço anual. Eu não tinha noção, mas eu ficava esperando pra ver se um dia a gente ia fechar no azul. Não. Sempre a gente gastava mais do que arrecadava. Aí no outro ano a gente sabia, não, vai ter que aumentar o imposto. Aumenta o imposto, aumenta o imposto, aumenta o imposto. Porque ele não tava dando conta de sanar as dívidas. E eu achava assim que era certo aumentar o imposto. O Bolsonaro tá aí. Tá baixando o imposto. E nunca eu vi uma estatal da lucro e tava dando lucro. Porra, Lula. Por que você não fez isso pra gente, cara? Por que você não fez isso pra gente? Por que você massacrou o seu povo com a taxa mais cara do mundo de imposto? Com juros mais caros? Por que você pôs o FIES e esses meninos não tavam dando conta de pagar porque taxas de juros altíssimas? Eu quase perdi minha casa. Você me deu minha casa. A Dilma, na época da Dilma. Eu comprei em 2010. Ela era a Dilma. Tava grata. Porque eu consegui. Teve o subsídio. Eu consegui passar pra dentro de uma casa. Em vez de pagar o aluguel, eu pagava na prestação da minha casa. Só que por várias vezes eu quase perdi. Por quê? Desemprego. Quando o Bolsonaro pegou, tinha quase 15 milhões de desempregados. 14 ou 15 milhões. As taxas de juros lá em cima. Aí hoje eu analiso, eu vejo as taxas de juros lá embaixo. A gente tá com juros mais baixos que os Estados Unidos. Porra, Lula. Programa Mais Médicos. Dilma, Programa Mais Médicos. A gente tava achando legal isso aí. Só que você sabia que os caras davam 3. Ficava com 3 mil, mandava 11. Pra Cuba. Porra, Dilma. Que sacanagem é essa, cara? Aí então eu vou trabalhar pra você. Esse é o aljalismo que vocês querem? É isso que vocês querem fazer aqui no Brasil? Eu trabalho? Eu ganho 10 mil? Eu fico com 2, com 3 e o governo pega isso? Eu tô entambulada. As obras gigantescas, vocês terminaram nos outros países. E não terminou aqui. E o que que tá acontecendo com essas obras? Cuba, Venezuela, eles tão dando o calote. O povo tá pagando de novo. Porque tem garantias. E se não pagam, alguém vai ter que pagar. E a gente tá pagando uma coisa de novo. Porque vocês já desviaram o mundo velho de dinheiro pra essas construções. Por que que vocês foram construir fora? Pra desviar dinheiro. Vocês já perceberam que antigamente as obras não terminavam? Eu achava assim, gente do céu. Como é que pode? É muita... O trem deve ser muito feio. Porque não terminava as obras. A gente não viu uma conclusão de uma obra aqui no Brasil. Mas hoje eu entendo que as obras não eram pra terminar. Aqui não. Aqui as obras só começam. Pra quê? Pra você ir lá bater no peito que tá fazendo isso e aquilo. Ganhar voto. Aí tem um orçamento X daquela obra. Aí depois tem que passar pra 2X. Depois tem que passar pra 3X. Depois tem que passar pra 4X. Até o povo esquecer. Você ganha mais uma, duas eleições construindo aquilo ali. E depois você esquece. Por quê? Porque você já roubou o que tinha que roubar. Mas não dá pra poder pôr mais complemento numa obra. Por exemplo, era uma obra de 1 milhão já gastou 200. Como é que você vai pôr mais? Aí fala. 5x não faz. Fica essas carcaças, esses elefantes brancos e tudo. Esse era o social. Era isso que eu acreditava. Vocês iam olhar o povo pobre. Vocês iam arrumar a estrutura. Vocês iam salvar aqueles caminhonetes. Eu tinha trauma de ver aqueles caminhonetes naquela lama. E hoje tá concluído. Porra, Dilma. Porra, Lula. Vocês passaram por 14 anos no poder. O Bolsonaro não construiu uma obra nova. Entre aspas. Ele só tá fazendo o que vocês começaram e não terminou. Mas o que me magoa é que vocês não terminou aqui. Mas fora, vocês terminaram. Vocês mandou dinheiro nosso pra Angola. Pra país ditador. Pra Cuba, pra Venezuela, pra Moçambique. E os que não estão pagando o que vocês mandaram pra lá. A gente é que tá pagando agora. Agora você quer meu voto de novo, Lula? Agora você vem falando com essa promessinha aí que vai fazer de novo. Que eu vou mudar o Brasil. Se vocês ficam 14 anos no poder e só fez essa lambança. Uai, seu app de vídeos curtos.